Olá, turminha do Pré-1! Estamos aqui com mais uma aula de coordenação motora. Então, a Pró vai dar várias dicas para vocês fazerem em casa, certo? As atividades que a Pró trouxe aqui, ok? Então, vamos lá! Aqui, a Tocari trouxe o quê? Trouxe uma caixa e vocês vão pedir para a mamãe perfurar a caixa com palito de churrasco para ficar desse jeitinho aqui, está vendo? E aí, vocês vão pegar canudo. Vai cortar o canudo em vários pedacinhos. E o que vocês vão fazer? Vão encaixar agora aqui. Então, vocês vão estar trabalhando a coordenação motora fina porque vocês vão estar usando assim a mãozinha. Então, vai encaixar aqui dentro, está vendo? Então, vocês vão cortar o canudo em vários pedacinhos e encaixar aqui até terminar o canudo. Pronto, está vendo? Essa foi a primeira dica de coordenação motora para vocês fazerem aí em casa. Agora, a Pró Carli trouxe aqui o alinhavo. Então, vocês vão pedir para a mamãe fazer uma figura ou no papel, ou no papelão, ou no EVA, tanto faz. Pode ser feito no papelão. E aí, vai fazer furinhos contornando a figura. A Pró Carli fez aqui um coração e fez furinhos contornando a figura. E aí, vocês vão pegar o quê? Um cadarço, o cadarço do tênis, certo? E vão colocar dentro dos furinhos que tem na figura. E aí, vocês vão fazer o alinhavo. Quando vocês estão fazendo esse alinhavo aqui, vocês também estão trabalhando a coordenação motora fina, porque vocês estão pegando aqui, para tentar colocar no buraquinho do alinhavo. Está vendo? E aí, vai contornar todinho o coração com o cadarço do tênis, certo? Então, essa aqui é mais uma dica de coordenação motora. Outro também que a Pró trouxe aqui foi... Vai pegar o escorredor da mamãe, que tem aí, está vendo? Vai colocar, sabe o quê? Ou palito de churrasco, vai encaixar dentro dos furinhos, ou macarrão, certo? Que tem aí em casa o macarrão. Então, vocês vão encaixando em todos os buraquinhos que tiver no escorredor, está vendo? Com o palito de churrasco pode ser também, está vendo? Porque ele já vai ficar em pézinho. Já com o macarrão, não. Tem aqui do lado também. Dependendo do escorredor que você tiver aí em casa, vocês vão colocando, está vendo? Olha, está vendo? É mais uma atividade de coordenação motora, é isso. Então, vamos lá. Outra atividade. Lata. Olha a lata do leite, ou do neston, ou da farelata. A latinha que você tiver aí. Se tiver a tampinha assim, olha, de plástico, pede para a mamãe fazer o furinho também. Está vendo? A Procarme fez os furinhos aqui. E vocês também vão colocar o palito de churrasco ou o macarrão aqui dentro, em todos os buraquinhos. Está vendo? Então, dá para vocês fazerem aí em casa e trabalhar a coordenação motora de vocês. Por que a Pro está pedindo para trabalhar a coordenação motora de vocês? Porque vocês vão escrever melhor, vão produzir as letrinhas, os numerais, o nome de vocês. A letrinha vai ficar bonita, porque você vai estar trabalhando os movimentos da mão. Certo? Outra atividade que a Procarme está trazendo aqui também. Vamos lá. A Procarme pegou uma folha de ofício, está vendo? E fez um circulozinho aqui. Fez um rostinho. E vocês podem usar o que aqui? Para a gente fazer o cabelinho aqui desse bonequinho, do leãozinho, ou pode ser de um menininho, tanto faz. Vai usar o garfo. Está vendo? O garfo. E esse garfo, nós vamos mergulhar na tinta. Tinta guache. Certo? Então, a gente mergulha assim, na tinta guache. Está vendo? E depois a gente vai passar na folha aqui, para fazer o cabelinho desse bonequinho aqui. Então, a Procarme utilizou o garfo. Vocês têm garfo aí em casa. Então, dá para fazer também essa atividade, que também é de coordenação motora. Certo? Vamos para mais outra atividade. A Procarme tem aqui pedaços de papel recortado, quadradinhos. Está vendo? Vocês podem colocar num pratinho aí. Assim, dessa forma. E o canudo. Vai utilizar o canudo. Está vendo? Para que a gente vai fazer? Vai fazer o que com isso? Vocês vão utilizar agora a respiração de vocês. Então, vai chupar aqui dentro do canudo. Está vendo? Pegou o papelzinho que estava aqui. Então, vocês podem estar colocando de um pratinho para o outro. Está vendo? Não é legal essa atividade? Pronto. Mais uma atividade que a Procarme está deixando para vocês. E, por último, vocês podem também estar utilizando o prendedor, que a Pro também já trouxe outras atividades com o prendedor. Aqui tem um roxinho. Pode ser feito também no papelão. Certo? Esse. E vocês vão fazer o quê? O cabelinho desse menininho aqui. Está faltando. E aí, a Pro trouxe aqui os prendedores. Certo? E a gente vai completar o cabelinho desse menininho. Então, vocês vão colocar o quê? Os prendedores. Aí, na casa de vocês, tem os prendedores de roupa. E vocês vão fazendo, encaixando o cabelinho do menininho. Está vendo? Até formar a quantidade que você quiser. Certo? Então, essas foram as atividades de coordenação motora. Vocês escolhem a que vocês mais gostaram. e vão fazer em casa, que depois a Pro Carly quer ver. Tira a foto, faz o vídeo e manda para a Pro, que a Pro quer ver você praticando a sua coordenação motora. Certo? E para terminar, a Pro trouxe a sua musiquinha. Essa musiquinha vai precisar de um cone. Pede para a mamãe fazer um cone de papel. O ólbum é de papel. Está vendo? E a musiquinha que a Pro Carly trouxe hoje, nós vamos utilizar esse cone. Esse cone vai se transformar em um monte de coisa. Então, vamos dançar e cantar com a Pro? Vamos lá. Vamos lá. Música Este fone vai virar Vai virar o violão Vai virar o violão Este fone vai virar Vai virar o chapéu Este fone vai virar Vai virar o seu peito Este fone vai virar Vai virar o telefone Vai virar o telefone Este fone vai virar Vai virar uma luneta Vai virar uma luneta Este fone vai virar Vai virar um namor Este fone vai virar Vai virar o telefone Você vai virar o telefone Vai virar um namor de coisa, não foi? Então, ó, espero que vocês tenham dançado aí também, igualzinha com a Pró aqui, tá? Então, a próxima aula a Pró vem com outras novidades. Beijo!